Uma comissão de vereadores da Câmara de São Paulo está em Israel, a convite da Federação Israelita para uma visita de intercâmbio político. Eles estiveram com professores da Universidade Hebraica de Jerusalém. Israel é um país de 65 anos, cuja genialidade de seu povo o tornou líder na agricultura, medicina e ciência e também gerou uma indústria de alta tecnologia. Mas o que um país no Oriente Médio pode contribuir para a cidade de São Paulo? Para responder esta pergunta, desembarcou na última semana em Israel o grupo de vereadores paulistanos que a convite da Federação Israelita e do projeto Interchange foram ao país para participar de uma intensa programação. No primeiro dia de atividades, o presidente da Câmara Municipal, José Américo, e os vereadores Coronel Telhada, Floriano Pêsaro, José Pólice Neto, Marco Aurélio Cunha, Gilberto Natalini, Paulo Fiorillo, Ricardo Jung e Ari Fridenbach puderam conhecer a cidade de Belém, controlada pela autoridade palestina e visitaram locais com grande significado religioso em Jerusalém, como a Igreja do Santo Sepulcro e o Muro das Lamentações, além de, é claro, o mercado árabe. É, eu estou bastante impressionado, não conhecia pessoalmente com a tecnologia, o progresso, a construção do país, né, e particularmente aqui, onde nós estamos agora, com a convivência entre várias religiões, né, as três maiores religiões do mundo, convivendo em paz, aqui nesse espaço, né, com suas igrejas, com suas crenças, com seus peregrinos, enfim, os judeus, os muçulmanos e os católicos, os cristãos, convivendo aqui nesse espaço. Então, eu estou muito bem impressionado.